salve salve galera tudo bem com vocês eu sou michael seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobreviver depois de duas horas tentando caminhocas sem sucesso nós viemos aqui pra casa do ney em meia hora nós enchei uma lata meia hora não uns dez minutos nós enchei uma latinha e hoje nós vamos pra ali pra fazer uma pescaria zinha depois de muito tempo espero que vocês gostem e fique com a gente até o final bora que bora chegamos aqui perto e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vou descargar de novo. Você me parece no mesmo, velho. 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 Meu Deus. Você me parece no mesmo. 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 Não, na cabeça mesmo. Só de baixo para a riba. Você me parece no mesmo. 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 E guliu também viu. Você vai demorar para tirar da linha. E a leguna aqui. Um pouco bom Não aguliu não Corta, quebra Aqui Vamos furar a sacola Nós estamos cobrando aqui Mas é porque nós vamos levar Entendeu? Não é para ajudar com os bichinhos não Depois não ajudar com nós Que lindo E aí E aí E aí E aí E aí Tá detonando velho, na moral Fazendo olhinho mesmo É mais pesadinho esse vídeo Tá correndo pra cima Ahô, bichão Com figarabe Esse é bom, menino Ó pra onde ferrou também Ferrou bem no canivete Na beirinha também Ó pra onde ferrou também Tá correndo pra cima Foi fácil até o primeiro Deixee! Deixa eu contar pra cima Aprint pra cima Deixem Vargas Tinhaとか ams Obrigado.